Olá, a Estação Cultura desta terça-feira está começando com muita arte e informação. Hoje vamos receber o mestre de maracatu, Gilmar Santana, que está aqui no Rio Grande do Sul para uma série de atividades. Também vamos bater um papo com a artista circense Joana Cambese Souza, do espetáculo Dali, que está na programação do Festival Porto Alegre em Cena. E a música do Estação Cultura de hoje fica por conta do El Trio, que faz show nesta sexta no Espaço 373. E começamos o programa conversando com o pernambucano Gilmar Santana, mestre de maracatu, que está aqui na capital para oficinas e apresentações nesta semana. Olá, muito boa tarde, esteja bem-vindo. Olá, muito boa tarde. Prazer em recebê-lo. Já está aqui no estado desde sexta-feira, mas são terras pagos não desconhecidas, porque não é a primeira vez. Já vim várias vezes aqui. Sou muito bem recebido aqui no Rio Grande do Sul. Quero agradecer mais uma vez o convite, o pessoal lá do Truvão. E estamos aqui para mostrar um pouco da cultura de Pernambuco. Pois é, são duas atividades, duas oficinas, uma já hoje e outra amanhã. Hoje no Afro-Sul, o Domodê, que fica ali na Ipiranga, um espaço bastante conhecido aqui dos porto-alegrenses. E a outra amanhã na Casa de Cultura Mário Quintana também, ali no nosso coração da capital gaúcha. Então, no Mário Quintana vai ser Coco de Roda e hoje na Domodê, Maracatu. E como é que é a dinâmica? As pessoas precisam ter algum conhecimento? Como é que é feita essa sensibilização dos gaúchos para esse ritmo do Nordeste? Para quem tem desconhecimento absoluto e tem interesse, é possível participar? Precisa ter alguma base já de conhecimento? Como funciona, mestre? Não, não precisa ter base, é ter vontade de aprender um pouco da cultura pernambucana. Hoje eu estou aqui porque amigos meus daqui de Porto Alegre foram até Recife brincar o carnaval e se encantaram com o ritmo do Maracatu. E me fizeram um convite pela primeira vez, acho que em 2005, eu vim para cá, dar uma oficina e encantou-se um bocado de gente. E hoje já várias pessoas já foram formadas pelo Grupo Truvão e até hoje está aqui passando e sempre renovando. Pois, já são quase 20 anos então de trocas e experiências, né? Com certeza. E como é que tem sido, tem alguma influência que você já perceba dessas relações que foram estabelecidas aqui, grupos que criaram, a partir dessas conexões, há um contato entre Rio Grande do Sul e Pernambuco? Como é que isso funciona, assim, para a gente ter uma ideia de como é que se desenvolve depois das oficinas, que são momentos que normalmente geram outros contatos? Então, o intuito é o pessoal que faz a oficina brincar no Truvão e alguns deles, de cidades vizinhas, montar um grupo e fazer a mesma coisa que o Truvão fez aqui, o movimento social com o pessoal do Rio Grande do Sul, mostrando a cultura pernambucana. E para que a gente tenha um pouco mais de noção de como é que se apresenta, né? O que é o maracatu, né? Como ritmo, como cultura, né? O que é que tu pode nos anunciar para quem ainda não tem conhecimento, mas tem essa vontade de aprender e de ter essa troca com a cultura, que é tão marcante, né? Do nosso país, mas às vezes muito distante, porque tem a distância geográfica, mas a gente pode fazer essas aproximações como agora vai acontecer, né? Com certeza. O maracatu é uma dança religiosa, tem uma parte da religião, né? E tem o lado foguedo, que é o lado do brincante, que representa os reis do Congo. Tem uma corte formada com rei, rainha, dama de passo, vassalos, batuqueiros, dama regente e por aí vai. E o ritmo e o canto, que são muito lindos. E tem sempre o ritmo do apito, né? Tem o mestre do apito, que é a tua especialidade, né? Com certeza. E como é que funciona? Ele vai dando o ritmo, vai dando a cadência e vai levando o pessoal pelas ruas, porque tem essa tradição também de ser uma manifestação pública, né? E que vai incorporando as pessoas ao longo do percurso, como funciona. E vai encantando, vai em cortejo e a galera vai, delira, delira. Quem nunca viu fica encantado. E tem novos talentos, né? Porque é super tradicional, né? Como tu disseste, é uma tradição ancestral quase, a gente pode falar, né? Porque traz elementos da ancestralidade. Mas também tem muita gente jovem se interessando, né? Eu acompanhei novos talentos, assim, que já tem feito carreira no Maracatu, mas muito meninotes, né? E eu acho que isso também acontece. Ele é super democrático do ponto de vista etário, né? Tem desde o pequenininho até aqueles mais experientes. homens e mulheres que já acompanham há décadas o Maracatu. Então, o Maracatu hoje virou a musicalidade que tem no mundo todo. O meu Maracatu, lá em Recife, vai fazer 200 anos agora, no dia 8 de dezembro de 2024, se Deus quiser. Esse agora a gente faz, em 2020 agora, a gente faz 199. O ano que vem, a gente vai fazer 200 anos de tradições e várias milhares de pessoas do mundo todo já passou por lá. E hoje tem muita gente pregando o Maracatu na França, na Itália, na Suécia, no Japão e no mundo todo. Um ritmo para além, uma cultura para além fronteiras nacionais, com certeza, né? Mestre Gilmar, muito obrigada pela presença aqui no Estação Cultura. Só vamos lembrar então, são duas atividades aqui em Porto Alegre. Oficina hoje ali no Afrosul Odomodê, que fica na Ipiranga, número 3850. E também essa Maracatu, né? E tem a oficina de coco amanhã, a partir das 6 horas da tarde, na sala Romeu Grimaldi, da Casa de Cultura Mário Quintana. Informações e inscrições pelo e-mail tamboresdemacaiba.gmail.com Ou ainda quem quiser conhecer mais do perfil e da trajetória do mestre do Maracatu, pode buscar informações também no Instagram, que é o arroba tamboresdemacaiba. Mais uma vez, muito obrigada pela presença aqui e sucesso nas oficinas, volte sempre. Muito obrigado. Bom, e agora é a vez da música na Estação Cultura. O grupo El Trio, formado pelo Leonardo Ribeiro na guitarra e violão, Cláudio Sander no sax e Giovanni Berti na percussão, faixou na sexta-feira no Espaço 373. Hoje o Giovanni não teve condições de participar aqui do programa, mas o Leonardo e o Cláudio estão aqui em duo representando o trio para mostrar um pouco do trabalho que o grupo desenvolve. E agora é tudo com vocês, vamos de música. E agora é tudo com vocês, vamos de música. E agora é tudo com vocês, vamos de música. E agora é tudo com vocês, vamos de música. E agora é tudo com vocês, vamos de música. E agora é tudo com vocês, vamos de música. E agora é tudo com vocês, vamos de música. E agora é tudo com vocês, vamos de música. Olha só que bonito! Daqui a pouco tem mais. Depois do intervalo nós vamos conversar com o pessoal do El Trio sobre o show que acontece na sexta-feira no Espaço 373. E agora a gente fala sobre artes cênicas, mais especificamente sobre o espetáculo circense Dali, que faz parte da programação do Festival Porto Alegre em cena. E quem está aqui comigo para falar sobre essa obra inspirada no universo do ícone da arte surrealista Salvador Dali, é a artista circense Joana Cambese Souza. Seja muito bem-vinda, Joana, é um prazer te receber aqui. Obrigada, querida. Prazer é nosso, é meu estar aqui com vocês. Que bacana. Adianta para a gente um pouquinho, então, do que o público vai encontrar em cena. Eu já estou super curiosa. Eu já disse que é poesia 3D. Que maravilha. O universo circense, ele conversa muito com essa coisa onírica do sonho. Que o Dali também, né? O Dali, o grande mestre surrealista, ele está à frente do seu tempo, né? Porque a obra dele salta da tela, né? Ele salta da tela e com ele a gente tenta saltar junto, a gente salta e faz parte desse universo. A gente recria alguns elementos, né? Como o elefante na perna de pau. São artistas que estão aí trabalhando há muito tempo com a arte circense no Rio Grande do Sul. A gente tem artistas que viajaram com o Circo de Solé. Eu mesma trabalhei na Ásia há nove anos. Então, é um grupo de renome que tem bastante estrada. E a gente se juntou por uma causa bem nobre, filantrópica, né? Para ajudar um amigo nosso que sofreu um acidente. E a gente, a partir desse movimento, né? De um espetáculo, para conseguir todo o cachê, angariar fundos para ele, fazer o tratamento dele. A gente seguiu. E a gente já está aí uns bons cinco anos. Trabalhando e se divertindo muito. Porque é muito bom fazer o que a gente ama. E principalmente no espetáculo, está no Porto Alegre em cena. Sim, que completa 30 anos esse importante festival aqui da capital gaúcha. Super importante. Belíssimo. Por que a escolha de Salvador Dalí? Como é que vocês elaboraram? Como é que foi o início do processo? Vocês já estão na estrada há cinco anos com essa peça. E acredito que ao longo desse processo ela também tenha se transformado. Porque são obras vivas. E também a gente teve... Eu acho que a escolha do Dalí foi principalmente o Dudu e a Heloísa Nequete. Que foram as duas pessoas que tiveram esse enlace primeiro. E aí eles fizeram os convites. Com o Edu Aminho, o Zeca Padilha, a Dominique, o Luciano, o Edu Moscoff. Quem mais que está? O Farinha, que faz hoje o Dalí, mas já foi representado por outros artistas. O Psico, né? O Alfredo Bermudes, que faz a acrobacia super maravilhosamente bem. A gente está acompanhando ali alguns trechos do espetáculo. Temos o Eduardo Correia, nosso malabarista maravilhoso. São todos artistas de muito, de muita beleza, de muita destreza também. Então eu acredito que quem for assistir hoje vai estar se transformando e entrando dentro de uma tela do Dalí. Aí a gente vê todas as referências ali, aquele sofá em forma de boca. Vocês trazem também elementos da vida do Dalí, não só a artística, mas também a Gala, que teve sua parceira de vida dele. Sim, sou eu a Gala. A Gala Duarte, sim. E que também era uma artista, uma companheira também das artes. Ela foi a grande merchan dele durante toda a vida. Romante, musa inspiradora. Merchan também. Com certeza. E tu tinhas comentado, né, além de Porto Alegre, que outros lugares vocês já estiveram. E como é que é a reação do público? Vocês notam diferença desde o percurso, o início da trajetória do espetáculo até? É lindo, né, com aquelas projeções. A gente segue acompanhando. Agora a gente deixa para o público conferir em loco, né? Sim, verdade. Mas eu queria então que tu contasse um pouquinho desse percurso. Como é que tem sido a toca para o público? Na verdade, a gente tem tido apoiadores, tá? Dilmar Messias foi um grande apoiador que abriu a casa, o Teatro São Pedro, para a gente. Porque nós não temos patrocínio. A gente vem se autofazendo, se autogerindo há muito tempo. Em alguns momentos a gente ganhou alguns editais. Fomos premiados em 2021 pelo primeiro prêmio Astorias de Circo, o melhor espetáculo. E também como dos performers, masculino e feminino, né? O Zeca ganhou. E na época a Roberta Alfaia também ganhou pelo número dela. Então, assim, é uma luta também, né? A gente está na estrada, a gente está... Graças a Deus a gente tem bons companheiros, bons apoiadores que abriram... A Casa de Cultura Mário Quintana foi o nosso primeiro... A Bruno Kiefer foi a primeira casa que a gente apresentou. E a gente vem fazendo em Porto Alegre. A gente ainda não rodou o Estado. A vontade é que... Mas fica o convite aí, né? Sim, a vontade é que isso possa ser viabilizado, né? Que bacana. Mas é um processo. Até porque a arte circense, ela é mambembe, né? Então, seria interessante também poder apresentar para outras cidades aqui do Rio Grande do Sul. Joana, falando da arte circense, ela ganhou hoje um outro status, né? Ela vem sendo considerada... Porque antigamente se tinha um pouco ainda de preconceito, considerada uma arte menor. Se é que a gente pode falar assim, que chega a ser até feio, né? Porque é uma arte tão relevante quanto as outras. Mas hoje há um reconhecimento, né? E há um interesse também. A gente vê muito mais espetáculos utilizando-se, né? Dessa técnica que é tão bonita e encantadora, né? Como é que tu observas como profissional da arte circense, né? Eu acho que a gente está trabalhando com... Se chama Circo Novo, né? Que a partir da década de 90 se intensificou mais esse movimento sem animais. Através do Cirque de Solé, Cirque Eloise, que são grupos que não utilizam os animais dentro dos seus espetáculos. E conversam muito com a dança, conversam hoje com o audiovisual, que é o que a gente está fazendo no espetáculo. Então, a ideia é essa, é trazer essa mistura de linguagens, poder trabalhar dentro do teatro, poder fazer esse trabalho fora, na rua, poder fazer numa lona. Então, assim, ele é bem multidisciplinar e também ele atravessa, né? Ele atravessa as artes, ela atravessa... É transversal, né? É transversal. Joana Cambese Souza, artista circense, integra o espetáculo Dali, que está aí no 30º Porto Alegre em cena. Muito obrigada pela presença aqui na Estação Cultura. Só lembrando, então, hoje a partir das 20 horas, no Teatro da PUC, em prédio 40, PUC, que fica ali, o Complexo Universitário, que fica na Ipiranga, 6681. Mais informações no site oficial do Porto Alegre em cena, www.portoalegreemcena.com. E quem quiser seguir a gente, a gente tem o Instagram, o espetáculo Dali. Ah, então, aproveita para divulgar. Arroba, espetáculo Dali. Está ótimo, então. Joana, mais uma vez, muito obrigada pela presença aqui e sucesso no espetáculo. Bom, e agora a gente faz um pequeno intervalo e volta em seguidinha com o El Trio, é um instante só. Tchau, tchau, tchau. 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 show lá. Vai alimentar a alma também com a música de vocês, que é importante. Cláudio, conta um pouquinho de como é que se deu essa união. Hoje o Giovanni não conseguiu chegar aqui, mas vai estar lá no espetáculo na sexta-feira no show. Como é que se deu essa união? Giovanni Berti na percussão, Leonardo Ribeiro, guitarra e violão, sax, Cláudio Sander, como é que vocês se acharam? Foi uma trajetória bem antiga já, porque a gente nós sempre fizemos parte uns dos ossos dos seus trabalhos. O Cláudio e o Giovanni já trabalharam comigo em outras histórias e eu com eles. Então... Vocês já se atravessaram, as trajetórias foram compartilhadas. Foi uma coisa bem legal porque o Cláudio foi chamado para fazer um show no Jazz Lima Festival no Peru e nos convidou eu e o Giovanni para a gente armar alguma coisa para ir e deu tanto certo que resolvemos seguir o trio, né? Então ficou... E esse nome é o trio é porque diziam lá, não, porque los muchachos del trio, el trio brasileño, el trio... Aí ficou eu o trio, né? Veio justamente desse encontro lá em Lima, né? Exatamente, já faz algum tempo, desde de 2007, né? Então... Pois é, o trio agora está consolidado, exatamente, né? E o que a gente vai conferir de repertório lá no 373 a partir agora da sexta-feira às 21 horas começa o show, né? A casa abre antes 21 horas do show o pessoal já pode chegar... Bom, a gente sempre trabalhou com composições, né? Do grupo mesmo, individuais ou em conjunto e versões que a gente gosta de algumas músicas em geral de estilos bem diversos inclusive, né? A gente curte jazz, curte música latina, choro, música brasileira e um pouco de rock também mesclado e tal essas fujam, né? Então a gente sempre faz uma mistura, assim, né? A gente homenageia nossos mestres, bebemos na fonte dos nossos mestres mais uma vez pedindo licença para fazer os nossos arranjos, né? E as nossas músicas, né? Músicas que são do... O Elitrio não tem um disco ainda, né? Nunca gravou um álbum, né? Estamos preparando esse álbum e, aliás, a próxima música é uma música que já vai fazer parte desse álbum e a gente toca composições que nós fizemos nos últimos tempos e também dos discos individuais, do Leonardo e dos meus discos, né? E a gente vai trocar por exemplo essa música a que eu me referi, chama-se O Cerco, né? Foi feita pelo... O compasso pelo Léo, mas nós gravamos... Já gravamos... Fizemos uma versão que é para um filme, né? Chamada O Cerco, que trata do cerco de Porto Alegre pelos farrapos. E... Então teve um... Tem um documentário aí, né? Do Luiz Fonseca, né? Que fez a respeito desse episódio e a gente fez essa música. O Léo compôs e nós gravamos. E nós fizemos uma nova versão agora da mesma música, uma nova gravação para o nosso disco. E é isso aí. Que em breve será lançado e vocês voltarão aqui também para anunciar e compartilhar com o público. Leonardo, Cláudio, muito obrigada pela presença aqui no Estação Cultura. Obrigado a você. Sucesso no show agora, sexta-feira, 21 horas, no Espaço 373, que fica na Comendador Coruja 373, El Trio. Bom, Estação Cultura dessa terça-feira vai ficando por aqui. Ainda hoje, às 10h30 da noite, tem a nossa reapresentação e, é claro, também dá para nos acompanhar na página da TVE no YouTube. A gente tem um novo encontro inédito amanhã, às 6h da tarde. Fiquem agora com mais música do El Trio. Tchau, tchau, até amanhã. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.